Fala galera da Fica Brasil, eu sou o Marcos, eu sou o João e hoje galera nós vamos fazer um vídeo de condição de bola e controle de bola, acompanhem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então deixe seu like Comenta aí alguma sugestão que tu queira para vídeos Comenta sobre esse vídeo aí também Se tu não é inscrito no canal Se inscreve no canal aí Curte nossa página no Facebook Segue nós lá no Instra Que eu vou deixar tudo na descrição aí embaixo É mais